Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje gente é um vídeo que sempre que eu vou viajar eu gosto de trazer depois pra vocês Explicando, mostrando, dando dicas e valores das nossas viagens, tá? Então hoje eu vim trazer dicas de gramada e canela e também todos os valores que a gente gastou por lá Quanto que foi o nosso pacote que a gente pode ir pra lá, enfim, mostrar tudo pra vocês E dar dicas reais e oficiais, gente, que muita gente deixa passar E sempre quando eu vou viajar, eu sempre procuro muito vídeos assim, explicando, falando valores real mesmo Porque muita gente deixa de passar, fala assim, ah é caro, mas não fala, quanto é? Quanto é o caro, sabe? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda for inscrito e bora conferir esse vídeo que é muito legal Porque é muita alta temporada, tá gente? Lá não tem baixa temporada, só tem alta e média temporada, sabe? Então procure sempre em média temporada, média temporada é junho, maio, agosto, setembro Quando tiver festival de cinema, algum tipo de coisa acontecendo na cidade, é mais caro, tá? Páscoa, Natal, luz, então é mais caro Então já é uma dica pra vocês, vai em época que não está, que está em média temporada que você irá pagar menos, tá? Aéreo e hotel, a gente fechou o pacote, gente, com a CVC É a primeira vez que a gente comprou pela CVC Todas as vezes que a gente viajou, né? Não foi pra fora de Minas, né? Quando a gente foi pro Rio, foi pra casa de família e tudo mais, então é mais tranquilo Mas a primeira vez que a gente viajou mesmo É avião, hotel e tudo mais junto, né? Então a gente optou por CVC Mas já vou logo avisando pra vocês que tivemos alguns problemas bem grandes, tá? Em relação com a própria CVC, então assim, eu não indico vocês Porque vocês vão pagar um pouco mais caro, geralmente até muito mais E vou passar dor de cabeça, porque na hora que tá comprando, gente, é mil maravilhas Mas depois que precisa de resolver alguma coisa, no ato do cancelamento, é muito chato E é complicado, você passa raiva, tá? A gente pegou o aéreo, né? Pra duas pessoas, pra mim e pro meu marido Saindo direto, com voo direto daqui de BH, lá pra Porto Alegre Porém, teve cancelamento, porque com o coronavírus, gente As companhias aéreas estão diminuindo, né? O número de aviões E aí eles estão colocando todo mundo em um avião só, tá? E aí foi isso que aconteceu, eles cancelaram o nosso direto E colocou a gente com uma escala em Campinas Tanto na ida quanto na volta, tá? As escalas foram bem curtas, então não gerou muito problema não, tá? Praticamente mesmo horário que a gente chegaria no voo direto O nosso aéreo pra duas pessoas, ida e volta, foi R$ 1.041,34 Perdão pelo barulho Então foi R$ 1.000,41,34 Vou deixar aqui abaixo pra vocês passando, tá? Foi esse valor, sem contar com a mala despachada A gente despachou uma mala E, gente, o melhor de tudo Que é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Compre antes o despacho Não compre na hora, na hora é bem mais caro A gente comprou o nosso despacho por R$ 80 No aplicativo da Azul, da companhia aérea, né? É bem simples, bem tranquilo, tá? A gente pagou R$ 80,00 pra ir R$ 80,00 pra voltar R$ 160,00, então, né? Só que o melhor de tudo Que tanto na ida quanto na volta Como o voo estava cheio Porque foi um voo só, né? Eles despacharam as nossas outras duas malas pequenas Mala de mão, de bordo, né? Junto com a grande Sem custo nenhum Se a gente despachou três malas Por R$ 80,00 Tanto na ida quanto na volta Então valeu muito a pena Principalmente quando se faz escala Porque às vezes Se a escala for grande Você não pode ficar andando com as malas Pelo aeroporto, né? Então foi bem tranquilo A gente gostou muito Tanto na ida quanto na volta As três malas foram despachadas, tá? Então foi R$ 1.041,34 E de volta de voo Hotel, gente A gente ficou no hotel Vista do Vale É sete dias, seis noites, né? Com o café da manhã incluído Eu não mostrei muito pra vocês O café da manhã Eu mostrei só no primeiro dia, né? Mas em qualquer lugar lá, gente De buffet O que tem buffet Quem tá servindo É os próprios funcionários Da empresa, tá? Do lugar Do hotel Do restaurante Enfim Então Eu nem mostrei pra vocês Então você ia lá Eles A máscara A luva Você escolheu O que você queria Colocar no seu prato E entregar pra você Na sua mesa, tá? Era assim que tava acontecendo Tanto no restaurante De buffet Quanto Nos cafés da manhã Também porque é buffet, né? Então é bem tranquilo Em relação a isso Se você tem alguma dúvida Em relação Como é que está sendo, né? Esse negócio de coronavírus E aí nesse hotel É o hotel Vista do Vale Ele fica entre Canela E Gramado, tá, gente? Ele fica na Rua das Hortências A Rua das Hortências É como se fosse A segunda rua Mais movimentada De Gramado e Canela, tá? Gramado, Borja de Medeiros Que é a avenida Onde tem tudo E tem a Hortências também Que ela corta Gramado e Canela, tá? É uma localização Ok, tá? Agora se você quer Uma localização Bem assim Bem dentro Da Borja de Medeiros Eu te aconselho A procurar um hotel Ali próximo, tá? No centrinho de Gramado Mas a gente gostou Porque também A gente alugou carro, né? Não teve muito problema Com isso, tá? O hotel é super bom Muito bom mesmo Super atencioso Os funcionários Tivemos um probleminha No quarto No primeiro dia Eles super resolveram Rapidinho Pedindo desculpas Foi assim Excelente Ela estadia lá, tá? Muito gostoso A cama, gente É enorme Vocês viram É enorme mesmo Muito, muito, muito boa A gente amou E o hotel Ficou em R$ 1.032,18 Vou deixar Passando aqui também Pra vocês, tá bom? E aí o total Do nosso carro Gente, o que acontece? Tanto a nossa ida Quanto a nossa volta Foram horários Bem ruins Assim, sabe? Pra quem não sabe Aqui em BH O Aeroporto Internacional De Confins Ele fica bem longe Bem distante Daqui da minha casa Dá quase Uma hora e quarenta Tá? De carro Então é longe mesmo E o nosso horário Era seis horas da manhã Que embarcava Indo pra lá, né? E aí a gente tinha que sair daqui De madrugada Tanto é que vocês viram Que a gente saiu daqui Três horas da manhã, né? E é ruim Pra pedir alguém Pra poder levar Uber A gente chegou a olhar Saia cem reais Só ida, né? E aí optamos por Deixar o carro estacionado Nesses sete dias Num estacionamento Próximo ao aeroporto, tá? Quando você deixa, gente O seu carro No estacionamento Próximo ao aeroporto O pessoal de lá Te leva até o aeroporto E na volta também Eles te buscam Até o estacionamento É muito bom Muito bacana, tá? E eu não aconselho vocês A deixarem no estacionamento Do aeroporto Porque é o triplo de mais caro, tá? A gente deixou fora E esses sete dias Ficou em 99 reais Ou seja A gente ia de Uber Ia dar 100 A volta também mais 100 Ou seja, 200 reais Então compensou muito mais Deixar no estacionamento O nosso carro E foi super tranquilo Super normal mesmo Vamos Foi ótimo, tá? O aeroporto Salgado Filho Que é o de Porto Alegre Até Gramado, gente É quase duas horas, tá? E é ir lá E aí a gente olhou Transfer Transfer Estava na faixa De 150 por pessoa Somente ida Ou seja 300 reais Nós dois 600 e de volta Eu achei muito caro Também tem a opção Do ônibus citral Vou deixar aqui falando Eu não tenho certeza Do valor Se eu não me engano É 56 reais por pessoa Eu vou deixar aqui também Eu vou procurar E deixar aqui pra vocês O valor certinho, tá? É um preço muito bom Porque aí dá 100 reais por pessoa Dá 200, né? Gente É bom você sempre analisar Tá? Por quê? Você vai pegar Até lá, né? 200 reais Por exemplo Sempre de volta Mas Você vai ir fazer os passeios Os lugares Você vai ao de Uber, né? O agente Eu e meu marido Chegamos a olhar Alguns pontos lá Do nosso hotel Até o tal lugar E tudo mais Gente Por exemplo Do nosso hotel Ao parque do caracol Dava 60 reais Somente ida Então você vai No coputano Sete dias Vai dando um valor alto Tá? Então você tem que olhar Sempre isso Viu que não compensaria Então alugamos o carro O carro dá muita comodidade Gente Eu e meu marido Amamos alugar carro A gente alugou já Umas quatro vezes A comodidade é muito grande Você pode se locomover Pra onde você quiser A hora que você quiser E é tranquilo, né? E aí a gente alugou Pela empresa Foco, tá? E é o mesmo esquema Do estacionamento Eles te buscam No estacionamento de Poá Te leva lá pro Pro aluguel de carros A gente pega o carro E na volta A mesma coisa A gente entrega o carro Eles deixam você No estacionamento Então é super tranquilo também Ela sai o mais barato Entre todas as operadoras De aluguel de carro Movida Localiza Unidas Enfim É a Foco, tá? E o nosso aluguel, gente Vou olhar aqui agora No aplicativo A gente pagou 630 reais E depois só completou O tanque E o tanque Pra completar Pra gente chegar Foi 80 reais Não foi caro A gente pegou O carro, gente Eu sou péssimo pra carros, tá? Mas o carro é super econômico Meu marido achou o carro Muito econômico É... Ok, carro E agora eu vou falar pra vocês Do parquímetro Lá em Gramado Você não encontra estacionamento Gente, na rua Eu pelo menos não vi nenhum E aí os carros ficam todos parados na rua Porém lá tem um parquímetro Cada esquininha tem um lugar lá Que você paga, tá? E aí você escolhe o horário O tempo que você quer deixar lá o carro E paga O valor máximo é 12 reais Se eu não me engano 5 horas, tá? E aí você pode trocar de carro E tudo mais Não tem problema nenhum O carro, né? Os lugares Desde que tá na sua hora, tá? Eu e meu marido Gastamos 30 reais nos 7 dias Então sim, bem barato A gente não acha caro não, tá? E super tranquilo também Vamos agora a comida, gente Realmente, Gramado É um lugar caro, tá gente? É caro mesmo Comer lá, gente Não é barato E muita gente fala assim Ah, se você quiser economizar Você vai encontrar Beleza Você não vai sair da sua casa Pra comer McDonald's Vocês concordam comigo? Não vai, gente Você tem uma cidade inteira Com uma gastronomia incrível, gente Que a gente não comeu mal Nenhum dia Nenhum dia mesmo Outra coisa Os restaurantes da Rua Coberta, gente São mais caros, tá? Mas eu aconselho vocês Ir pelo menos uma vez lá Porque É gostoso, né? Tem um clima diferente É muito bom Mas é o mais caro também Lá de Gramado, tá? Sobre o Prime Gourmet, gente Eu vou explicar pra vocês O Prime Gourmet Eu vou mostrar aqui É um aplicativo Ou um livro Eu aconselho vocês A comprarem o aplicativo Porque Ele tem mais opções Ele atualiza sempre O livro não É anual Aí eu comprei Eu e o meu marido Compramos o aplicativo Por 200 reais Geralmente Ele é entre 200 e 300 reais Depende se ele estiver na promoção Agora, por exemplo Ele está na promoção E vai valer até março de 2021 Então se você Por agora Compensa comprar, tá? E ele é um aplicativo De promoção De tudo Se a gente não tivesse Comprado o pacote Na CVC Eu tinha pedido O hotel por aqui Porque, por exemplo Tem hotel aqui, gente Que você compra 3 diárias E ganha mais uma Ou seja, ganha 4 Aí se você Por exemplo For ficar 7 dias Você pode escolher 2 hotéis E aí você economiza muito, tá? O valor economizado Do meu marido Ficou em 507 reais, ó Por que A gente ia economizar mais? Por que, gente? O Snowland E a Porto Cara de Mal Que é a pizzaria, né? Eles estão aqui Porém a gente não conseguiu Utilizar eles Por besteira nossa, tá? Eu vou explicar pra vocês Mas aqui, gente Tem tudo Restaurante Hotel Passeios É... O que mais? Tem tudo aqui Tudo, tudo Tudo que vocês imaginarem Tem E aí você vai escolher Fique sempre atento A data de utilização Que aconteceu com Porto Cara de Mal Lá, gente É 140 reais O rodízio de pizza Tá na baixa temporada Na média temporada E... É... O dia de utilização dele No Prime É ter esse quarto E eu não tinha visto isso A gente foi na sexta E a gente teve que pagar A outra... De outra pessoa Por que? Acontece, vamos lá O Snowland, por exemplo Ele é 160 130 Alguma coisa assim O valor dele Deixa eu pegar aqui Snowland Ingresso Snowland E aí você Na compra de um ingresso Ganha outro De igual ou menor valor Ou seja Você comprou o seu ingresso Você apresentou O Prime Você ganha o outro Entendeu? Vocês pagam por um só E é a mesma coisa Em restaurante Comprou um prato Você sempre pergunta Quais pratos São selecionados Tem restaurante Que é tudo Tem restaurante Que é menos Então é sempre perguntar Na hora que você chega No restaurante Então Comprou um prato De 60 reais E o outro O outro prato Foi 39 Esse de 39 Você não vai pagar Você vai pagar Só o de 60 Se for dois pratos De 60 Um você não vai pagar Vai pagar só 60 Entenderam? É sempre isso Comprou Ganhou o outro De menor Ou igual De igual Ou menor valor Então é isso Então tanto no Snowland Quanto no Cara de Mal A gente deu esses problemas Com o dia de atualização Que eu não olhei E perdemos Porque nós íamos Economizar mais de 800 reais Gente Sério Quase mil E se você For fazer por conta própria Vale a pena você Olhar os hotéis aqui Se você for ficar em dois hotéis Para ficar sete dias Ganhar duas diárias Vale muito a pena Gente De verdade Principalmente da época do ano Tá? Se for alta temporada É bom vocês olharem também O período da utilização Também Que tem período de alta temporada Que certos lugares Não aceitam Tá? Vamos agora Gente A gente tentou fazer Todos os passeios Possíveis A gente pegou E fez o passeio De tur uvas e vinhos Esse tur uvas e vinhos Gente Você conhece As cidades próximas De Gramado Canela Como Bento Gonçalves Onde acontece A Maria Fumaça Conhece duas vinícolas Dependendo do passeio Para você fazer Pode ter até mais Chocolaterias Enfim As cidades próximas Ali Que são lindas Também E às vezes É tão pouco conhecido Tá? Nova Petrópolis É linda Gente Maravilhosa A Praça das Flores O Labirinto Verde É muito lindo Tudo ali Tá? Então O passeio ficou Gente Esse passeio Que a gente fez Ficou Em R$340 Nós dois Tá? Esse passeio Durou o dia inteiro Foi de 8 da manhã Até quase 19 horas Que a gente chegou No hotel O passeio É incluído As vinícolas Para você visitar O almoço Também completo De buffet Tudo mais É também Tá? E o pio A locomoção A gente gostou muito É bem legal Mas se você for fazer Eu dou uma dica Para vocês Os pessoais Os pessoas De passeio Sempre falam Super bem De alguma outra Vinícola Sabe? Ah, isso Isso, aquilo Outro Mas não compre Na primeira Vinícola A não ser Que você goste Muito Tá? Porque geralmente A próxima É melhor Tá? A gente quebrou A cara A gente comprou Vinho Da primeira Vinícola Não é ruim Mas a segunda É muito melhor Tá? E aí Se você não for Fazer esse passeio Eu indico muito Vocês irem Na vinícola De limão É a melhor De gramada E todo mundo fala E realmente É muito boa Nossas taças Vieram É 40 reais Por pessoa Lá Para visitar Na Jolimão E assim Eles explicam Super bem Eu aprendi Muita coisa Sobre vinho Que eu não sabia Só na Jolimão E olha Que eu conheci As outras duas Antes da Jolimão E as duas Outras duas Não falou quase nada Como a Jolimão Mostrou, tá? E é muito bom A gente fez Uma compra enorme Lá Que tá para chegar Tá? Ah, outra coisa Se você não sabe Gente É O governo Do estado Do De portavoz Alegre Tem uma Uma lei Digamos assim Com as companhias Aéreas, tá? Todo mundo Que for visitar Rio Grande do Sul Canela Gramado As cidades próximas Como é uma cidade Cheia de vinhos Várias coisas, né? Eles têm Gente Cada pessoa Pode levar Para casa Até seis Tá? Seis Vinhos Por pessoa Vinho Suco Cerveja De artesanal Enfim Tá? Você pode levar Seis Por pessoa Como se fosse Uma bagagem De mão Tá? Então não Fique com medo A gente estava com medo De ir lá Explicar Para a gente Foi super certo Porém A gente comprou Acima De seis Para cada pessoa Vinho E cerveja E suco Então a gente pediu Na John Limon Eles têm uma parceria Com uma distribuidora E eles vão entregar Aqui na minha casa Então é muito melhor, né? Outra coisa Que eu esqueci de falar Para você, gente Lá em Gramado Tem pedágio, tá? Quase na chegada ali Da entrada de Gramado E o pedágio é R$7,90 É bem baratinho, tá? Quanto na ida Quanto na volta R$7,90 Tinha esquecido De falar para vocês Vamos lá Minimundo Minimundo, gente É uma coisa Que todo mundo fala Vai, 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 vai É, gente Realmente um lugar Muito bonito De verdade Eu achei lindo Muito bonito Muito bem feito Mas eu não achei barato Eu acho que não vale a pena Eu acho que você pode gastar Esse valor com outras coisas, sabe? Como chocolate Outros passeios Comida Então eu não curti muito, tá? Então assim É de gosto de cada um É R$42,00 por pessoa Ou seja, R$84,00 casal Eu acho um preço bem caro, tá? Então não curti muito Eu não indico para vocês O que mais? Porto Cara de Mal Como eu disse para vocês O Porto Cara de Mal É uma pizzaria temática E para mim é um passeio É uma atração à parte E você deve fazer Por mais que ela é Atração mais cara Até mais que a Snowland Que eu achei, tá, gente? R$140,00 por pessoa Porém, se você comprar No site Sai a R$130,00 O meu foi R$130,00 Porque eu comprei no site E o do meu marido Foi R$140,00, tá? E vamos lá Vale muito a pena Mas lá é bem caro Porque é o rodízio, né? E a atração que você paga Mas tem também a bebida, né? E as bebidas são bem caras De verdade, gente É... Parque Caracol É o melhor passeio O passeio que eu achei mais lindo Mais incrível Que eu amei demais, tá? O Parque Caracol, gente Aceita meia entrada de estudante, tá? Então, é lá A entrada é 20, meia 10, tá? Então, vale muito a pena O Parque Caracol Bondinhos aéreos, gente Também é muito gostoso Mas se você não quiser fazer Não vejo problema em não fazer Porque o Parque Caracol Já mostra, assim A beleza da cachoeira Lá por si só O bondinhos aéreos É R$40,00 por pessoa E não tem meia entrada É... Alpine Park A gente foi Só pra poder ir no Trenó Porque é o único É o único Atração do parque, né? Que é diferente Que não tem nos outros estados Não tem no meu estado, por exemplo Então a gente só foi nele E também tem na... Ele também tem no Prime E ele foi R$40,00, tá? Pagamos uma só Ou seja, R$20,00 por pessoa, né? Lá no Snowland, gente Você tem que pagar o estacionamento A parte A gente achou isso um absurdo É R$25,00 o estacionamento Vocês acreditam? Muito caro A gente só descobriu lá na hora, tá? O Snowland, gente Ele foi R$130,00 por pessoa Acabei de olhar aqui R$130,00 por pessoa, tá? Bem caro também Misericórdia Cadeado do Amor É... Que ali Atrás da São Pedro, né? Da Igreja de São Pedro Ali na Avenida Borges de Medeiros Todo mundo quer colocar Um cadeado do Amor lá Porém, gente Ele é R$30,00, tá? Bem caro também E você não pode colocar Outro tipo de cadeado Tem que ser só os franqueados Lá das lojinhas Que tem do lado lá R$30,00 por pessoa Pedalinho no Lago Negro O Lago Negro é incrível, gente É um lugar lindo Muito tranquilo Muito gostoso O pedalinho foi R$40,00 R$30,00, tá? R$40,00 nós dois E aí foi isso, gente De passeios, tá? Eu vou somar aqui agora O valor de todos os almoços E jantares Pra ver o total de gastos Com comida E também vou fazer o total De passeios também Gente, o último passeio Que eu esqueci de falar pra vocês É o Jardim do Amor, tá? Que ele fica ali Na Avenida das Hortências Se eu não me engano É, na Avenida das Hortências E ele tem a capelinha Igual o de Las Vegas, tá? Ali você paga pra entrar também E ele também tem no Prame Gourmet Ele é R$25,00 por pessoa E tem vários cenários maravilhosos Pra você tirar foto É um passeio Que você pode optar ou não Eu queria muito Porque eu achei lá Incrível, lindo E ele é maravilhoso mesmo É R$25,00 por pessoa Vamos lá, gente Total de almoço e jantar, tá? Comidas, né? Lembrando também, gente Que no almoço Eu falei pra vocês Que é mais barato E realmente é Porque tem buffet Tem esses restaurantes de buffet Que aí É no máximo que vocês vão pagar É R$30,00 por pessoa, tá? É, que é aquilo Peso, enfim Você escolhe lá Tem bastantes opções Tem o Ita Caseira É, Ita Comida Caseira É Pouso Novo Quintanilha Esses três aqui Que eu tô lembrando agora Mas tem bastante, tá? E tem muito também Opção também Pelo Primer Gourmet Que aí vai muito a pena, tá? Então, jantares e almoço Pra duas pessoas, gente Ficou em R$1.097,00 Lembrando que Desses R$507,00 Que a gente economizou Pelo Prime Eu acredito que A maioria de tesouro com comida A gente pagaria Mais ou menos Os R$1.300,00 R$1.400,00 De comida só, tá? Então, realmente É caro, gente É realmente muito caro Então, R$1.097,00 por pessoa Todos os passeios Que a gente fez Ficou em R$959,00, tá? Vou deixar tudo anotado Pra vocês E aí, colocar o total Aqui de tudo Aéreo, hotel Estacionamento Parquímetro Comida Passeios E o pedágio Como eu já tinha Dito pra vocês O pacote Tinha ficado Em R$2.073,00 Mais R$2.200,00 Desses outros itens Que eu falei Comida, passeio Enfim Total de R$4.273,52 Dividido por dois R$2.136,74 Lembrando que O nosso pacote Já estava pago Gente, pacote Compensa muito Pagar um ano antes Um ano Seis meses antes Enfim Porque você divide Ou no boleto Ou no cartão E vai pagando E não Mas a sua viagem Já está paga Outra dica Que eu dou pra vocês Gente Que em Canela É muito mais barato Comprar lembrancinhas Eu não notei aqui Essas coisas Porque é a parte Cada pessoa compra Eu por exemplo Aqui ó Eu por exemplo Trouxe essa Pra mim aqui Que linda Que é a Catedral de Pedra De Canela Eu amei E trouxe também O pótico de Gramado Também E Esse daqui Gente Lá em Gramado Ele custa R$40 Olha o tamanho Que é Esse aqui Eu comprei por R$20 Lá em Canela Então vale muito a pena Eu comprei Imãs também Comprei lembrancinhas Comprei chocolate Outra dica Eu soube chocolateirinhas Todas são maravilhosas Gente Mas o que vale mais a pena É você em todas Experimentares Que eles dão Degustação lá pra você E ver qual que o seu paladar Vai gostar mais E você vai trazer Somente daquela marca Eu apaixonei Mas meu marido também Apaixonou Foi na Planalto A Planalto e a Floribau Foi as melhores Pra nossa opinião E a gente só trouxe deles Planejamento Planejem Ficou um vídeo De 32 minutos aqui já Eu falando, falando, falando Falando aqui Pra vocês Um vídeo enorme aqui Mas, gente É planejar E ir juntando Eu tava juntando, gente 100 reais por mês 150 Às vezes 200 Meu marido também juntando Então assim Vai juntando Vai juntando Vai juntando Que na hora que você for ver Dá pra você fazer Tudo que você quiser lá E aí Eu já planejo Ir no Natalus Porque eu quero muito Conhecer o Natalus lá Mas eu sei que é O triplo de mais caro O dobro, né De mais caro Se agora foi 4 mil No Natalus é 8 mil Então É juntar dinheiro Tá, gente Guardar mesmo Pra você aproveitar A melhor possível Sua viagem Sem dor de cabeça Na hora que você voltar E pensar Meu Deus Cheio de conta Pra pagar Depois E aí você não consegue Planejar uma próxima viagem Então por isso que eu falo Planeje essa Pague essa antes Viaje Aproveite Na hora que você chegar Você já vai planejar A outra E tranquila Tá bom E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Pode deixar aqui no comentário Pra mim Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau